Apresentando o CEPAP Oxier. Ao adquirir o seu CEPAP Oxier, você vai receber uma mala de transporte e ao abri-la, você vai encontrar o certificado de garantia do produto, que é de dois anos. Você vai receber um brinde, o CEPAP, aqui você terá o cabo de força e aqui você encontrará a praqueia de 22 milímetros de diâmetro. E também dentro da bolsa de transporte, você vai encontrar o guia rápido das principais funções do CEPAP Oxier. Na região posterior do CEPAP Oxier, você vai encontrar as regiões para se encaixar a traqueia, o filtro, o cabo de força e temos aqui também bem sinalado onde está inserido o cartão SD, que é o cartão de memória, que com um clique você vai, tira ele e depois você volta e encaixa ele novamente. A traqueia, ela vai ser posicionada de maneira com que você enrosque essa região aqui da borracha e sempre tomar cuidado para que o encaixe e depois o desencaixe seja feito através do tracionamento da borracha e não a gente faça o tracionamento com essa parte da mangueira. Então a gente insere e depois a gente retira sempre através aqui da borracha, para que a gente não faça força nessa região e gere algum tipo de laceração na traqueia. Nós vamos também fazer aqui a ligação para o cabo de força, lembrando que o CEPAP ele é bivolt, então ele aceita as voltagens 110 e também 220 volts e nós temos também a colocação do filtro. O filtro ele vai ser simplesmente colocado aqui, nós vamos encaixar essa parte tem que ficar para baixo, então a gente insere aqui nesse sentido. Montagem do reservatório de água do CEPAP Oxier. O reservatório ele é proposto de quatro partes. A parte inferior, onde nós vamos ter o limite mínimo e máximo para inserir a água. A parte superior, o encaixe entre as duas partes e o lacre. Percebe-se que a parte inferior e a parte superior, eles têm que ter as bordas mais largas, que elas têm que encaixar perfeitamente. Além disso, a parte que fica entre as duas, a parte superior e a parte inferior, ela também vai ter uma borda menor e uma borda maior. E aí também se respeita o limite entre elas, para dar o encaixe entre elas. Agora, para a inserção do lacre. Ele tem duas abas. Essa aba, ela deve ficar aderida à parte superior, respeitando o limite do orifício. E aí, você vai posicionando cada uma das bordas. De forma a abraçar todas as bordas do reservatório. E aí, por último, nós vamos encaixar a parte inferior. Também abraçando todas as bordas. E aí, você tem o reservatório montado. Utilizando o reservatório de água do CEPAP OXIE. Inicialmente, destrave o reservatório. Retire ele. E vocês vão verificar que existe aqui o limite inferior e o limite superior. O preenchimento de água deve ser feito acima do limite inferior e abaixo do limite superior. Utilize água filtrada, destilada ou fervida. E nunca utilize água mineral ou soro fisiológico. E aqui é o nível correto de água. Abaixo do limite superior e acima do limite inferior. Após inserir a água no reservatório, nós vamos encaixá-lo no CEPAP. Então, vamos prestar atenção que nós temos um orifício aqui que tem que ser de encaixe junto com o orifício da traqueia. Então, nós vamos aqui posicionar o orifício que vai de encontro com a traqueia. Ao fechar o reservatório, percebe que tem que ocorrer um clique para que ocorra o travamento correto do reservatório de água. Realizando a configuração do CEPAP OXIE. Na tela inicial, irá aparecer Minhas Opções, Relatório do Sono e Sobre o Dispositivo. Quando quiser selecionar uma dessas opções, clica em Enter e utilize as setinhas para baixo ou para cima para utilizar o menu desejado. E ao selecionar um, clica em Enter. Essa tecla, ela é relacionada ao início e ao término da terapia. Com um toque, inicia-se a terapia e com mais um outro toque, você cessa a terapia. Em Minhas Opções, irá aparecer no primeiro ícone o tempo de rampa. E o tempo de rampa pode ser selecionado até 60 minutos. Retornando ao menu, nós temos o segundo ícone como nível de umidificação. O nível de umidificação, ele tem até 5 níveis. Temos também o modo de trabalho. O CEPAP OXIE, ele permite tanto a modalidade com pressão fixa e pressão automática. Para selecionar um e outro, mantenha o modo de trabalho, através da tecla Enter, selecionada por alguns segundos. E após esse clique, você clica em Enter e você pode mudar para o modo automático ou retornar para o modo CEPAP de pressão fixa. Dentro do modo de trabalho, você pode selecionar a pressão, se for por pressão fixa. E caso, se você fez a seleção pelo modo automático, você pode determinar a pressão máxima e a pressão mínima de terapia. Dentro do modo de trabalho, você ainda pode também escolher o ícone Alívio Expiratório. O Alívio Expiratório, ele apresenta 3 níveis que podem ser configurados. Temos ainda a tecla de Ligado Out e Desligado Out. Ou seja, você pode acionar essa tecla de Ligado Out para que a terapia inicie com posicionamento da máscara na face e a tecla Desligado Out para que a terapia, ela cesse quando for retirada a máscara. Temos também a tecla de Configuração de Tempo, em que pode ser selecionado a hora e os minutos. E também podemos selecionar a alteração da data para que você tenha a configuração dos relatórios do sono. Além disso, nós temos também o Alarme de Máscara, que pode ser acionado como Ligado ou Desligado. Uma vez que a parametrização do CEPAP foi feita, é só clicar no botão Ligar, que você vai iniciar a terapia pressórica. Lembrando que aqui no menu vai estar estabelecido o modo de trabalho selecionado. No nosso exemplo aqui é o modo automático. Iniciamos com uma pressão mínima de 4. Caso queira interromper a terapia, é só clicar na tecla Desligar. Selecionando o ícone Relatório do Sonho, vamos encontrar um gráfico de tendência semanal e mensal. E sobre o aparelho, nós temos aí a configuração sobre dados do dispositivo do aparelho. Instalando o software do CEPAP OxiAir. A leitura dos relatórios do sono pelo CEPAP OxiAir são feitos através do software que já vem salvo no cartão SD. Para remover o cartão SD e fazer a instalação do software, a primeira orientação, desconecte da corrente elétrica para que não ocorra alteração dos arquivos salvos no cartão SD. Remova o cartão SD na parte posterior do CEPAP e faça a inserção na entrada USB do seu computador. Aqui no caso do nosso, nós não temos uma entrada do tamanho do cartão SD, então a gente está aqui com o adaptador. Uma vez que você retirou o cartão SD do CEPAP, antes de inserir no seu computador, verifique se a trava lateral se encontra destrapada. O correto é essa trava estar posicionada para cima. Se ela estiver para baixo, ela se encontra bloqueada. Nessa posição para baixo, os relatórios do sono não vão conseguir ser salvos. Então, certifique-se que o cartão está desbloqueado com a trava para cima, antes de inserir no seu computador. Então, essa é a posição. Então, inserindo na entrada USB do seu computador, você vai fazer inicialmente a instalação do software, da versão mais atualizada do software. No seu computador, vai em computador, a unidade USB e dentro do cartão SD você vai encontrar o software com a versão mais atualizada e os relatórios do sono que estão nele salvos. Esses relatórios só conseguem ser abertos e lidos dentro do software. Então, inicialmente, nós vamos fazer a instalação. Clique no arquivo do software Oxier. No segundo arquivo, Oxier Semos Drake, a versão mais atualizada, você vai promover a instalação no seu computador. Aqui, ele vai ficar na área de trabalho. E em menos de um minuto, você consegue fazer a instalação do software. Então, na hora que nós minimizarmos aqui, a gente já vai ver que o software, ele já vai estar instalado no seu computador. Pronto para que você possa ler os relatórios do sono. Realizando a análise dos relatórios do CEPAP em posse. Para ler os relatórios do sono que estão salvos no cartão SD, eles só podem ser lidos dentro do software. Lembrando que o software já está instalado no seu computador. Venha aqui na área de trabalho. Crie uma pasta. Pode colocar o nome do paciente. Aqui nós vamos intitular de paciente 1. E aí nós vamos pegar os arquivos que estão na unidade do cartão SD e vamos colocá-los na pasta referente ao meu paciente. Então, eu vou pegar três arquivos aqui, vou copiar e vou levar para dentro da minha pasta. Uma vez que esses arquivos estão na pasta, você vai abrir o software do CEPAP, OxiAir. Você vem em arquivo e você procure a pasta do seu paciente. Quando você abrir o software, é importante você adequar a data do relatório. Então, esses relatórios aqui dos seus pacientes, igual, iniciamos aqui no dia 1º de setembro. Temos relatórios de dezembro. Então, é importante nós alinharmos o calendário do software. Então, nós iniciamos aqui os relatórios em setembro. Então, vamos selecionar aqui o dia 1º e fomos até o final de dezembro. Aí você clica em tela e os três relatórios vão ser abertos aqui para que você possa fazer a análise deles. Nessa primeira tela do software, nós podemos clicar aqui em editar para editar as informações do paciente, como nome, data de aniversário. Nós temos também alterar aqui a idade do paciente, sexo e assim por diante. Aqui, nós temos aqui como avaliar informações pertinentes à terapia de adesão, duração da terapia, pressão média, o IAH, percentil 90 e percentil 95. Aqui, nós também temos como selecionar os relatórios que foram abertos. Temos aqui a avaliação do relatório de adesão. Lembrando que o relatório de adesão, ele vai abrir inicialmente no formato UOD, mas também nós podemos fazer a impressão em formato PDF ou em Excel, podendo ser salvos, então, nessas modalidades. Para avaliar informações detalhadas da terapia com CEPAP, nós vamos clicar nos relatórios e vamos abrir aqui uma outra página do software em que nós temos a avaliação das curvas de fluxo, curvas pressóricas, nível de vazamento, frequência respiratória, volume corrente, pressão e os eventos respiratórios, como a apneia obstrutiva e a apneia central. Nessa página, nós temos também como emitir um segundo relatório, também inicialmente em formato UORD, mas ele também pode ser salvo em formato PDF. O reservatório de água deve ser preenchido todos os dias com água filtrada, destilada ou fervida e após destilada e não ser utilizada água mineral ou sono fisiológico. Ao acordar, o paciente deve remover a água que restou, deixando o reservatório secar livremente, sem passar pano de decido ou algodão em todos os utensílios que compõem o reservatório. Uma vez por semana, é recomendável lavar em água corrente e com detergente neutro todos os utensílios que compõem o reservatório de água e da mesma maneira deixar secar livremente. Com relação à traqueia, todos os dias é recomendável retirar a traqueia e deixar ela secar livremente e para a higienização, uma vez por semana, também lavar em água corrente, passando também detergente na parte externa, lembrando de não utilizar buchas e nem álcool para lavar nem a traqueia e nem o reservatório. Com relação ao filtro de ar, o filtro de ar não é lavado e reutilizado. Ele tem que ser trocado e o fabricante orienta a troca a cada dois meses ou se antes disso apresentar alguma sujecidade ou ele começar a ficar acinzentado. E aí, recomenda-se o descarte e a troca com um novo filtro. O CEPAP é bivolt, aceitando as voltagens 110 e 220 volts. Mas ao conectá-lo na tomada, não utilize extensões e nem adaptadores. A garantia do CEPAP OXIE é de dois anos, sendo que as inspeções preventivas devem ser realizadas semestralmente, revisão e assistência técnica autorizada anualmente e calibração mandatória anualmente. O CEPAP OXIE é o CEPAP OXIE é o CEPAP OXIE é o CEPAP OXIE.